e pra vocês mais um desafio framboesas colhidas eu tô aqui na estação de valentine e aqui na frente tem vários pezinhos de framboesa e aqui já tem um nem marquei no mapa aqui pra vocês que é muito fácil aqui tem mais dois aí o desafio concluído aqui ó o outro lado aqui também tem framboesa ó mais um pé aqui então nem deixei marcado que simples aqui e aqui se você descer essa estrada e aqui você encontra framboesa aqui tem framboesa então é um desafio fácil fácil valeu